Oi pessoal, tudo bem? Resolvemos fazer um hike aqui no inverno. Nós estamos na Georgia, num parque estadual chamado Unicoi, na Ruby Falls, Cachoeira do Ruby. São três cachoeiras e um hike, uma caminhada até aqui em cima, não muito longe. Muito legal de visitar, tem o lodge, o hotel, as cabines, as cabanas, digo, a zipline, arco e flecha e muitas atividades para a família. A gente veio aqui, está na época do Covid, janeiro, inverno, nos Estados Unidos, não tem muita gente, então está muito legal de vir e passear, porque você fica praticamente sozinho nas Cachoeiras. É um passeio que eu aconselho, vou mostrar mais fotos aí para vocês. É bom trazer muito casaco, porque as temperaturas chegam a menos 10, negativo. Agora está provavelmente menos 1. Obrigada por assistir, a gente vai se falando. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!